Bom dia pra vocês, 8 da manhã, crianças já foram pra escola, casa com algumas coisas pra arrumar, pouquíssimas, não tem jeito, né? E estamos iniciando mais um vídeo aqui neste canal, 8 de novembro, meu aniversário, vindo aqui ó, de cara lavada, cabelinho desarrumado Que eu vou lavar daqui a pouco, pra falar que chegou o meu aniversário, chegou o meu aniversário Essa é a Leia, gente, assim, doidinha, que é um aniversário, que é um aniversário Peraí que eu vou colocar vocês aqui Que é um aniversário, que é um aniversário, é o meu aniversário É o meu aniversário E ama também ficar sola em casa, gente, eu amo Curtir minha própria companhia O Thiago levou as crianças pra escola, ele já foi trabalhar também Então vou ficar esse dia aí, eu acho, sozinha, curtindo minha própria companhia Tem trabalho pra fazer, que é editar vídeo pra vocês, colocar no canal Algumas coisas pra resolver, mas Basicamente é isso, como eu falei pra vocês nos vídeos anteriores, não programei nada E olha, esse dia eu só quero ser eu aqui com vocês Já acordei, né, fiz minha oração, agradeci a Deus por mais um ano de vida Por mais, sabe, esse fôlego de vida, gente Isso nós temos que agradecer todos os dias, né Mas hoje é um dia especial, meu aniversário O dia em que Deus marcou para que eu viesse a este mundo E sei lá, eu fico bem pensativa nesses dias, sabe Bem grata a Deus, eu fico um pouco mais caladinha no início do dia Pensando, refletindo E agora eu já tô assim, felizona Que já tô recebendo várias mensagens aqui de feliz aniversário E é isso, eu amo aniversário, gente Eu amo aniversário É isso, vocês me desculpem a cara lavada É assim que vai ser a entrada desse vídeo E é isso, vou gravando aí pra vocês o restante do dia Sei lá o que pode acontecer Ou se não vai acontecer nada também Não tem problema, se não aconteceu, não aconteceu Se aconteceu, aconteceu Eu só sei que a gente tem que ser feliz Não pelo que os outros vão fazer pra nós, sabe Não depositando as nossas expectativas no outro Se vai fazer surpresa, se não vai Enfim, se vai desejar parabéns, se não vai A gente tem que ser feliz Só pelo fato de ser quem somos De ter a família que temos É isso, gente, já é um motivo enorme pra ser grato A primeira pessoa que me desejou feliz aniversário foi o banco Eles mandaram uma mensagenzinha pra mim Mandando feliz aniversário Falei, nossa, podia ter mandado também um presente, né A segunda foi o Thiago Que a gente acordou e me deu um beijo E deu feliz aniversário A terceira pessoa foram as crianças, né Que cantaram parabéns e deram feliz aniversário E agora já tá vindo um monte de gente aí E já vai, as pessoas tudo dando feliz aniversário Então é isso Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dia 8 de novembro de 2021 Aniversário da Leia Completando 26 aninhos Bora! Música Música Me aguente nesse iniciozinho de vídeo, gente Que eu vou parecer que é essa cara Eu dei uma organizada já no meu quarto Eu tenho casa pra arrumar, assim, manter Porque eu já dei uma faxina aí Vou ler minha bíblia Tomar um café comigo mesma Ler um livro E depois ir pros afazeres Que, né, hoje é segunda-feira Então é dia de trabalhar Então tem bastante coisa pra fazer aí Mas antes, ó Não quero brincar guerra com ninguém Eu quero sentar na minha mesa Tomar o meu café tranquila Ler a palavra Me alimentar espiritualmente Depois ir pro corre-corre Então é isso Vou fazer um cafezinho Peguei a rapa da rapa Daquele café cremoso, gente Que eu tô amando E tá doce Que era doce Colocando aqui nessa xicrinha Tomar um cafezinho E a gente passa ele, assim, no fundo da xícara Ó A gente mistura Fica um cafezinho cremoso Fica super cremosinho, tá vendo? Que delícia E ele é zero um monte de coisa Acho que é zero Ela não contém glúten Não contém açúcar Então, enfim Ele é cheio de coisinhas Eu amei ele Muito bom E eu já tô com água aqui dentro, né, gente? Porque nós vamos aproveitar o pote de vidro É assim que funciona Já dei uma arrumadinha aí na casa Tinha até trocado de roupa Eu coloquei um vestido E agora eu vou tomar um banho, gente Lavar esse cabelo E ir trabalhar, né? Editar um vídeo Que eu tenho pra editar pra vocês E é isso Rewind Rewind Tchau. Gente, já lavei o cabelo, tá aqui já finalizado, coloquei esse vestido aqui que eu gosto demais dele, mas não sei se eu vou ficar com ele não, gente, coloquei por enquanto, né, quem sabe mais tarde eu não troco, minha mãe me deu um lindo também de presente de aniversário, ele é azul com umas bolas rosa, perfeito. Dei uma sumida aí durante o dia dessa gravação, gente, por causa que eu fui uma casa, né, acabou que as crianças chegaram da escola, eu tava aqui trabalhando, editando vídeo, e olha que cesta linda que chegou pra mim, gente, da minha melhor amiga, Thalita, ela nunca apareceu aqui no canal pra vocês, mas qualquer dia eu vou fazer um vlogzinho mostrando ela pra vocês, tá? Olha que cesta mais maravilhosa que ela mandou entregar, ela tá trabalhando agora, mandou, ó, de Thalita para sua melhor amiga Leia, olha só, gente, que coisa linda! Ai, nossa, ela é maravilhosa, que surpresa maravilhosa, gente, ó, caixa de bombom, prestígio lá atrás, gente, só coisa gostosa, uma xícara que ela sabe que eu amo! Ai, ela é maravilhosa demais aqui! Ah, não, gente, eu vou chorar, sério mesmo! Nossa, que perfeição, tô apaixonada, amiga, você tá vendo esse vídeo, eu te amo, viu? Que gracinha, tô muito feliz, nem precisava, né, tudo que a gente tinha pra falar uma pra outra, a gente já falou hoje no WhatsApp, mas muito obrigada pelo presente, viu? Eu amo muito a sua vida, você é muito especial pra mim. Ai, gente, vê se eu dou conta, maravilhosa, olha! Gente, mais uma surpresa, além da cesta, a Letícia chegou ali, ela me falou que tava aqui fora, deixou ela receber ela, né? Vamos! Olha, gente, que surpresa boa! Foi uma rica toda! Já chega filmando, né? É, os youtubers, né? É, é só assim, de filmar todos os momentos, ei, Cláudia, ei, ei, tudo bem? Tudo bem? Sabe que era aniversário hoje da tia Lélia? Não! Sabe sim, eu falei! Então, cadê meu parabéns? Cadê o parabéns? Parabéns! Obrigada, amor! Pronto, chegamos aqui em cima! A Letícia falou, você quer filmar? Falei, quero! É, né, porque é ossos do ofício, né, gente? Lá embaixo tava ruim, né? Porque tem que fechar a porta, porque você tá lá lá e soa, pra você não subir! Mas é isso, deixa eu te dar um abraço na Lélia, né, gente? Parabéns, Lélia, muito abençoe! Obrigada, gente, eu tava esperando nada! Obrigada, Lélia! Obrigada, Lélia! Obrigada, Lélia! Você acha que não tem que fazer esse dia sem vir aqui? Não, não acho não! Ela já fica esperando, né? Não, tá esperando! Não! Eu sei que pelo menos, sei lá, uma mensagem, alguma coisa assim, né? Eu espero que você goste, eu achei a sua cara, né? Ai, gente, será o que é? Será o que é? Será o que é? Será o que é? Vamos ver, eu acho que é muito certo, né, rapata tá vivendo assim, vestida! Ah, vestida! Ah, isso! Já entregou! Será que é vestida, hein? O que será? Bola quadrada! Bola quadrada! Bola quadrada! Bola quadrada! Bola quadrada! Não precisa usar, não! Aí eu coloquei o negócio aqui de par, nem escreva! Bola quadrada! Ninguém nem lembra! Vamos! Vamos! Você escreve, amor! E dá ela de novo, só papelzinho, tá? Aí eu coloquei essa cor maravilhosa! Eu coloquei você que tá gostando do neutro, Leia! Perfeito! Gente! Que achou? Maravilhoso! Gente, que coisa linda! Realmente! Tomara que sim! Aqui, o vestido! Realmente, a minha cara começou a trocar um pouco os vestidos, Cláudia! Leia, sério! Eu olhei, tava no manequim! A hora que eu olhei, assim, nossa, a cara da Leia esse vestido! Nossa! Perfeito, Letícia! Gostou! Você brilhou! Você brilhou! Não acertou direitinho, ó! Cores neutras! Eu insisti pra levar isso, hein, Leia! Consegui? Não, não! O bom gosto foi dela! O bom gosto foi dela! Eu falei pra ela, mais ou menos! Uai! Chega mais gente aí! Chega mais gente! Eu olhei a Elida já, né? Ela lá, deixa eu chegar! Vocês tão combinando, né? Eu falei, não tem nada combinado, até simplesmente coincidir! Não, Letícia, perfeito, viu? Muito obrigada! Não com nada, menina! Eu sou Deus perfeito! Eu vou pôr é ele, uai! Chegou mais gente, gente! Oi, ó! Oi pra Laís aqui no canal dela! A gente já chegou com festa, cantando! Falei pra que não deu tempo de embrulhar, que foi comprando! Papel veio, ó! Só um papel! Que não coube na embalagem também não! Tá ótimo, menina! Meus parabéns! Deus abençoe! Muitos anos de vida, saúde! Amém! Com as bênçãos de Deus, que é mais importante, não é mesmo? Com certeza! Não é isso! Obrigada, hein! Obrigada, hein! Obrigada, hein! Obrigada, meus parabéns! Não, não! Não tá abrindo nessa mesa! Eu não estou assim! É, eu tô de paparazzo! Ai, vem! Aqui, ó! Eu achei! Antes de abrir, eu achei assim, o calceiro! Eu achei muito confortável! Ih, você tá vendo coisa confortável, né? A gente sempre calça, né? Mas, se não gostar, vai e troca! Nossa! Ai, meu coração! Nossa, gente! Se não é a minha cara! Aqui, porque tem um elásticozinho, sabe? Olha! Que linda! O salte não é alto e nem vale! E neutra, né? Por que que não me disse pra me fazer as unhas? Eu não as fiz! Agora, a lei não tem nem experimentado! Filma de longe! Olha lá! Que linda! Olha! Tem mensagem do meu irmão chegando, hein! Tem mensagem do Vitor chegando, hein! Mensagem do Vitor chegando! Olha! É de elástico! É bem confortável! É bom, né? A gente que tem menino, tá precisando uns três vezes! É mesmo! Olha isso, gente! Acho que ficou só um pouco grande, ó! Ficou grande? Acho que sim! Parece que tá bom! Será? É de lado parece que tá, mas de frente? Olha! Gente, que pensa no peito! O peito é diminuindo! Você acredita? Não era assim! Eu comecei a encasar com o peito! O que é isso? A gravidez, o peito é ruim! Depois o peito é diminuindo! Acho que é isso mesmo! O meu homem entrou, hein! Eu comprei! Tá lixando o peito! Olha! 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 Ficou lindo, Léa! Nossa, perfeito! Dá pra usar com o vestido! Gente, tá combinuindo com o vestido que ela se me deu ali agora! Não! Eu tô vendo esse vestido! Que é aí! Vai atrevido! Olha! Quase que comprei no Chá Revelação! Esse daqui! Sério? Você me mostrou ele! Você lembrou? Na loja? Ele tava no manequim! Quase que eu comprei esse! E você acredita que eu falei com o Cláudio? Não! Lá e Chinkusá! Um assim no Chá Revelação! Pega emprestado! 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 Já comprou, então? Já comprei! Tem spoilers, hein! É! Pega emprestado! Nesse vídeo! Ah! Hum! Aqui! Eu acho que ficou só um pouquinho grande! Tá vendo? É! Vai lá e troca, querida! Mas muito confortável! E você achou! Eu calcei! Gostei! Nossa! Aqui na frente com o meu pé mais aberto! Gente! Salto grosso e pequeno é o que é! Nossa! Não é! A gente tem menino! É igual tá com chinelo! Né? É outra coisa! Ai! 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 Que isso! Que isso gente! Precisava disso não! Nem dava preparado! Nada! Não! É só um café no salgadinho! E refrigerante! Tá bom isso! Pede um rodízio de pizza! Tô zoando! Rodízio de pizza! Tô zoando! Tá louco! Eu tô sentindo! Nós queremos! É! É só companhia! É apenas isso! Ah! Então tá bom! Tá bom! Deixa lá! Viemos te fazer companhia! Ai gente! Muito obrigada! Por isso que é bom ter família! Gente! É verdade! Cada hora chegam! Com o coração de mim! Sempre dá mais um aí! Oi! Ai que bom! É só não! Pra ter! Pra ter! Pra ter! Pra ter! Um presente! Que é bom! Foguei pra você! Ohhhh! Viva a galera! Vai chorar! Vai chorar! Chora! Chora! Cuidado gente! É um dia de felicidade! Nossa! Parece bom comprar! Que difícil! Nossa! Eu não gosto de assistir nos vídeos da live gente! Tô deixando! Arrasando os bolos! Ok! Isso ainda não é crávida! Óh! Um dia eu falei com o Thiago pra não comprar bolo! Pra ele trazer o bolo! Óh! Porque é um fatinho pra cada um! Tá bom! A última vez tá sobrando muito bolo nas vezes! Pra não sobrar! Verdade gente! Vem fazer o meu bolo! Desse tamanho é o ideal! Que a gente como fica satisfeito! Ai que delícia! Tornou direitinho! Nossa! Tá lindo gente! Olha isso! E fez recheada ainda hein! Minha mãe me deu um presente! Pô gente! Já falei que é um vestido azul! Com umas bolas rosas! Inclusive eu até falei que vai trocar! Daqui a pouco eu troco! Vai trocar o carro! Vai trocar o carro! Vai trocar o carro! Vai trocar o carro! Beleza! E aí! A Ceci te abraça! E aí! Já lendo todos! E aí! Beleza! E aí! É pizza! É pizza! É pizza! É pizza! Bom também? Vem lá! Já dá grande! Já dá grande! Tchau! Tchau! Me deu um abraço! Beijos! Olha que filme isso aqui! Quentinho gente! Que delícia! Nossa! Nossa! Ai eu pego! Fica quentinho! Não! Gente! Tem que ir pro final do ano tá difícil! Que da hora! Uma festa! É um aniversário a três do outro! Pode até não ter festa! Mas salgadinho tem! Salgadinho! Tem! As comidas tem! Tem! O meu chá! Aí tem o Bernardo! Tem o Letícia e Cláudio! E o João Vitor! João Vitor! Dois juntos! Os dois são juntos! Não! Gente! É muito difícil essa vida! Família grande! Existe vida mais barata! Mas não presta! Let's go to the ocean! Yeah! Let's go outside! We can hang out on the beach! With our friends! Enquanto isso! Todos aqui assistindo Baby Alive! Inclusive o Cláudio! Eu não posso assistir não! Estou olhando para a live! Testando suas novas habilidades! É! Togou o supermer agora! Estou olhando! Estou assistindo Baby Alive! Né Lorenzo? Dança! Oh que isso! Já chegando com paparazzi! O que é isso amiga? Gente! Olha que gracinho o presente da minha amiga! Que lindo! O bolinho com os negocinho do Instagram! Olha que gracinha! Nossa! Estou sem palavras pra todo mundo! Estava esperando nada! Precisava, não, amiga? Precisava, sim Ai, gente, tanta surpresa hoje, meu Deus Parabéns pra você Nessa carta querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa carta querida Muitas felicidades Muitos anos de vida É glória, é glória É glória, é glória, é glória É benção É benção, é benção, é benção DG Jesus Leia, Leia, Leia E aí E aí Quem será? Que Deus é um pedido O que você vai fazer? Fim do dia Fim de comemorações por aqui E a palavra que define o dia de hoje É gratidão Gratidão por todas as pessoas Que tiraram um tempinho Pra me desejar Feliz aniversário Vídeo anterior também E aos pouquinhos Eu vou respondendo Todo mundo, gente Porque eu realmente Não esperava Esse volume de mensagens Foi muita mensagem Foi muita mensagem de carinho E sim Não foram mensagens rasas Sabe? Quanta gente especial O Senhor colocou no meu caminho Quantas pessoas especiais Vocês viram aí Que eu fui falando Nos últimos vídeos Até nesse mesmo Que eu não tinha programado nada Que mesmo que se ninguém Fizesse nada Também estava tudo bem Que eu estava realmente grata Pelas pessoas Pela vida Pela família Pela casa Eu acordei muito grata No dia de hoje Acompanhou no Instagram Quem me acompanha lá Viu, né? Que eu postei foto lá Chorando, emocionada Mas muita gratidão, gente Que gracinha Cada hora uma surpresa Atrás da outra Eu amei os presentes Eu amei a presença Eu amei os bolos Que delícia O bolo da minha alma Ficou perfeito O bolo que minha amiga Trouxe também perfeito Ai, gente Sinceramente Foi completo E é assim que Jesus faz, né? Só ele conhecia O desejo do meu coração Só ele sabia O que eu desejava A minha necessidade E ele fez, né? Nosso doce amigo Jesus Ele nunca falha Ele supre E ele cuida nos mínimos detalhes Então o dia foi muito especial, gente Não é nem um terço Do que eu consegui mostrar pra vocês Foi muito especial Muita mensagem carinhosa E eu ainda vou levar uns dias ainda Pra responder todo mundo Mas eu quero responder um por um É isso Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado De acompanhar um pouquinho aí Do meu dia Da minha felicidade Ai, tô em êxtase Vou custar dormir Tô muito assim agitada ainda Sabe? Mas é isso Espero que tenham gostado Beijo pra vocês Beijo pra todos vocês Que me desejaram feliz aniversário Eu vou ir respondendo vocês, tá? Um beijo E até os próximos vídeos Tchau!